Fala galerinha curiosa da Plataforma Digital YouTube, Chaveiros César, Dicos e Importantes Olha mais uma vez aqui, mais um dia, nesse Bernardini, quem achado tudo, mas olha, está em posição de fechado Observem só aqui os pinos, eu estou tentando abrir esse Bernardini, é porque na realidade eu não quero furar Mas agora houve um interpasse, porque aqui a pessoa que está falando de, porque o cofre está do lado de fora, certo? Então eles estão querendo guardar o cofre Aí, eu vou tentar abrir normal, se não, como ele está aberto nesse sentido, eu vou procurar o segredo e vou dar logo ao cofre Que é para mim, entregar logo isso aqui, porque eu estou percebendo que não é por eles, eu estou achando que é o algum familiano que está achando que eu estou vindo demais aqui, está entendendo? Eu não sei, isso é só um parecer, mas vamos lá, né? Olha só, não tem como eu segurar o meu smartphone, beleza? Eu vou fazer, criar uma expectativa Expectativa? Eu vou inventar aqui uma doideira, ver se dá certo Zero Ok Zero Agora Espera aí Vou parar no zero Eu encontrei alguns números, só que ainda não tive sucesso, beleza? Mas vamos lá Agora vamos lá Direita Normalmente, todo o cofre, você tem que dar duas Você faz uma volta completa Isso é óbvio Entende? Pronto Olha só Zero Já dei uma volta Aí você parte para a segunda Quando você parte para a segunda Você vai tendo uma determinada cautela No momento que vai girando, certo? Ele enganchou em um, mas é falso Porque de repente ele soltou Vou parar no setenta e cinco Vou para a direita Isso eu marquei setenta e cinco Agora eu vou para a esquerda Passei do zero Uma volta Uma volta E a gente deixou muito aqui, ó Agora foi aqui, né? Vinte e... Vinte e quatro Agora, direita Vamos lá Para a direita Daquilo que alguém enche agora Gente, depois disso aqui eu vou dar uma pausa Eu vou fazer um processo bem rápido E ver se dá certo Um negócio que eu estou pensando Ajudico para vocês Fausto Não Tchau.